Muito bem, vamos já nos preparar para a nossa oração, para o nosso clamor a Deus de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Nós não podemos nos esquecer que Deus enviava o maná, o pão em forma de orvalho, para o povo de Israel, para o povo hebreu lá no Egito. Deus fazia com que a água saía da rocha de Meribah, uma fonte de água, dando suporte àquele povo durante 40 anos. Quando o povo quis comer carne, Deus soprou um vento e levou as codornizes para que eles, então, tivessem acesso à carne. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode estar aí agora doente, desenganado pelos médicos. Deus pode tocar agora na tua saúde e te curar. Deus faz o que a medicina não faz, o que o medicamento não faz, o que a ciência não faz. Deus continua sendo poderoso, como ele fez no passado tantas maravilhas, ele continua fazendo hoje porque ele está vivo. A palavra dele é viva, eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. É essa palavra que uma vez penetrando na sua vida, entrando na sua vida, ela corta todo o sofrimento, toda a aflição, ela corta toda a angústia, toda a dor, toda a decepção. Deixa um like aí agora, já deixa um cliquezinho aí, dá um cliquezinho nesse joinha, porque fazendo isso você nos ajuda a evangelizar. E se você não é inscrito, já se inscreva também no canal, tá bom? Vamos juntos unir a nossa fé? Então, se você pode, fecha os seus olhos. É momento de oração. Meu pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, de mãos dadas pela fé com o teu povo, com aqueles que reconhecem a tua soberania, reconhecem que o Senhor está vivo. Nós não estamos aqui falando com uma imagem fria, não. Nós estamos falando com o Senhor que está vivo, porque o Senhor, meu Deus, é o mesmo do passado. A tua palavra é a mesma, a tua promessa é a mesma. Então, olha agora para essas pessoas que se encontram aflitas. Inclina agora, nesse momento, meu Deus, os teus ouvidos para ouvir a súplica, o clamor dessas pessoas. Estenda, meu pai, as tuas mãos para socorrer essas pessoas, independentemente da condição ou da situação. O doente, que ele seja curado agora, que ele receba a cura agora dessa enfermidade, que essa dor desapareça, que esse espírito de enfermidade suma, desapareça desse corpo, das vias respiratórias, da pele, da corrente sanguínea, dos ossos, toda dor, toda aflição, toda doença, toda angústia, toda depressão, opressão, vício, brilhas familiares, confusão dentro de casa. Eu ordeno agora todo o mal, seja queimado agora. Espírito de miséria, espírito de amarração, de bloqueio financeiro, caia por terra agora. principado, potestade, todo o mal, seja queimado, aniquilado, em o nome de Jesus, sai agora. E que a tua luz, meu pai, que a tua presença, meu senhor, que o teu poder, meu pai, agora seja então derramado sobre essas pessoas, para que haja transformação, para que haja agora restauração, avivamento, renovação, meu pai. Meu senhor, nós entregamos todas essas pessoas nas tuas mãos. Meu pai, levanta o caído, resgata aquela pessoa que nem sabe que nós estamos orando por ela agora, porque ela está afastada de ti, ela está longe do senhor. Eu oro por aqueles que um dia já até tiveram uma experiência contigo e hoje estão afastados, hoje estão longe do senhor. Eu oro por essas pessoas, meu Deus, que se esfriaram na fé. Meu pai, envia os teus anjos. Essa pessoa não sabe que estamos orando por ela, mas o senhor disse que nós deveríamos interceder em oração. Então envia os teus anjos agora e faça brotar dentro dessas pessoas o desejo de te buscar, o desejo, meu Deus, de orar, o desejo de voltar para os teus braços, porque, meu Deus, eu oro por aqueles que o diabo está peneirando a alma. Eu oro por aqueles que o diabo está, de alguma maneira, levando a alma para o inferno. Então, em nome de Jesus, meu Deus, entra agora com os teus anjos e resgata a alma dessas pessoas. Resgata essas pessoas para o teu reino, meu Deus. Eu determino agora que haja salvação, que haja transformação, que haja renovação. Eu determino, meu Deus, que essas pessoas que estão aqui também participando da oração, que elas sejam cheias do teu espírito, que elas sejam tomadas pela tua presença. Receba a força de Deus aí onde você está. Receba a paz, receba a vida, receba a presença de Deus. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. E você que crê, respira fundo aí onde você está. E só de você respirar fundo, a presença de Deus te envolve. O poder de Deus te envolve. A luz do nosso soberano Deus, ela resplandece em você. E você verá, a partir de agora, portas abertas, oportunidades chegando nas tuas mãos. Você verá, a partir de agora, agora, sinais na sua vida, prodígios, maravilhas. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Você que crê nisso, diga, eu estou abençoado. Pode dizer, eu estou abençoado. Escreve aqui no comentário que eu estou abençoado. Porque você está abençoado. E essa bênção vai se materializar em prosperidade, em saúde, em paz, em união, em felicidade. Tá bom? A nossa Igreja Hospital da Alma fica na Avenida Amazonas, 1700, em Belo Horizonte. Nessa sexta-feira, 10 horas da noite, nós teremos aquela reunião poderosa para desmanchar as obras do mal. Se você conhece alguém que sente que tem alguma coisa errada espiritualmente falando, acontecendo, fala para ela vir nessa sexta. Ela vai receber uma rosa que nós vamos consagrar a Deus, vai simbolizar o poder de Deus. Vai representar Deus. Quando essa rosa entrar na casa dessa pessoa, vai representar a Deus entrando. E as energias negativas serão atraídas para essa rosa. Se você é membro virtual, ou se essa pessoa mora distante aqui de Belo Horizonte, ela vai assistir a reunião online, 10 horas da noite. E aí você já diz para ela preparar também uma rosa. Ela comprar uma rosa e deixar separada para sexta-feira, para essa sexta, 10 horas da noite. 10 horas da noite nós vamos apresentar a Deus. A reunião começa 10 horas da noite e termina 11h30, tá bom? Avenida Amazonas, 1700, em Belo Horizonte. Nessa sexta-feira, uma reunião para desmanchar as obras do mal, para quebrar os brilhões do inferno. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus te ilumine hoje, amanhã e para todos sempre. Fica com Deus. Com licença. Dá um like aí, não esquece não. Dá um cliquezinho aí nesse joinha, para nos ajudar a evangelizar. E também inscreva-se no canal. Tá? Com licença.